Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, sou o coach de LOL e hoje a gente confere os campeões mais rapelões do patch 13.3 e 13.4. Vou te recomendar 3 campeões por posição. Alguns vão ser flex, funcionando em várias posições. Outros vão ser melhores nos celos mais altos. Cada um vai ter uma característica, aí você vai lá e escolhe um deles. Mas espera, antes você precisa conhecer a Ground, uma plataforma onde você tem acesso gratuito a diversos jogos. Como esse novo roguelike que tem mecanismos de jogos de carta, só que utilizando dados. É bem legal e eu já joguei bastante. Colicione dados com poderes especiais e monte um deck com sinergia. Ou se você prefere algo mais competitivo, que tal Knights of the Deep? Um jogo onde você controla uma lagosta e uma batalha online contra seus amigos. Absurdamente divertido e caótico. São 8 jogos por mês, todos de graça. Conforme você testa os jogos e deixa sua opinião, você acumula pontos para trocar por produtos e também concorre a cartões na Steam, notebooks e até PC gamers. Para participar, clica no link que está na descrição. Ele vai te levar para o site da Ground. Lá, é só escolher o jogo que você quiser testar e depois deixar sua opinião, clicando em Review. Aí então, você vai dar notas para o jogo e no final vai falar o que você achou da sua experiência. Pode deixar tudo em português mesmo. Quanto mais jogos você testar e deixar sua opinião, maior a chance de ganhar. Está esperando o que? Ground, teste jogos e saia ganhando. O primeiro recomendado é a melhor opção se você está buscando dano mágico na top lane. É o Mordercaiser. Ele que já foi o melhor campeão nessa posição durante bastante tempo. E agora, ele talvez seja a melhor opção também se você está pensando no médio e longo prazo, já que não há sinais que a Riot deve nerfar o campeão tão cedo. E se você é um jogador que joga também na jungle, ele acaba tendo um pouco mais de valor, já que ele também está funcionando bem nessa posição. A próxima recomendação fica com o Kled, cara. Talvez seja, de modo geral, o melhor top laner. Isso porque ele também é o melhor flex, ele está funcionando muito bem no mid também, e está funcionando bem também nos elos mais altos. Está funcionando bem no prata, no ouro, e conforme ele vai subindo, ele continua sendo um bom campeão. É um pique naturalmente tanque e que as pessoas estão itemizando letalidade e dano para ele nos primeiros dois itens. Então, talvez por isso, ele esteja tão forte. Quando eu vi esse campeão entre os melhores da top lane, eu falei, cara, não é possível, né? Eu mexi nos filtros para ter certeza que isso estava certo, olhei em outros elos, e sim, o Rammuz atualmente é um dos melhores top laners. As pessoas estão rushando a armadura de espinhos, um item que há pouco tempo teve o seu ingrediente menor, bufado. Então, talvez por conta disso, ele esteja tão mais forte agora. O item refletia 4 de dano sempre que alguém dava um ataque nele, e agora está refletindo 6. Teve um buff aí de 50% no valor. Então, assim como o Zac ficou um tempão forte no top, um tempão forte no mid, né? E não era para ele estar forte nessas posições, desde que o Rammuz top não comece a aparecer no competitivo, eu acho que, por enquanto, está tranquilo. Agora, quando isso começar a acontecer, pode ter certeza que a Riot vai dar ali nerf. Por enquanto, o Rammuz não apareceu nem no top, nem na jungle. Então, igual a gente falou no começo do vídeo, essa tier list, esses apelões aqui que a gente está recomendando, ela é referente ao patch 13.3, o patch atual no momento de gravação desse vídeo, e também para o patch 13.4, que é o próximo que vai entrar. Agora a gente tem um problema aqui. Vai ter muitas mudanças na jungle, então está um pouco difícil prever o que vai acontecer. O que vai mudar na jungle, para a meta ficar tão incerta? Basicamente, os patchs vão escalar pior com poder de habilidade, ou seja, os campeões de dano mágico, a partir de agora, vão ficar um pouco mais fracos. E além disso, a Riot está desincentivando ganks de começo do jogo, fazendo com que as lanes tenham mais wards, e também fazendo com que quem pega abates no começo da partida, ganhe menos XP. Ou seja, quando você pega um abate, você vai ter menos recompensas. O que isso vai fazer, de modo geral, é que campeões de early game vão ficar menos relevantes, então Lee Sin, Shin Zhao, esses campeões que tem um gank forte no começo da partida, vão ficar mais fracos. E ao mesmo tempo, a meta vai favorecer junglers que têm interesse em power farming, e ficar farmando sem parar. Então, tendo isso em mente, o melhor campeão daqui pra frente na jungle, seria um campeão de dano físico, que gosta de farmar. O problema é que a gente tem poucos que fazem esse papel, e os que tem, estão meio lá embaixo na tier list atualmente, estão fracos, tá? Então, tendo isso em mente, vamos lá. O primeiro recomendado é o Amumu. No 13.3, ele é o campeão mais forte na jungle, e ponto final. Então, se você está pensando em um campeão pra agora, ele talvez seja o seu cara. O problema é que no 13.4, conta das razões que a gente falou, ele pode sim ficar razoavelmente mais fraco, principalmente também, porque a Riot está nerfando ele diretamente. Os nerfs são leves, de modo geral, tá? Então, acredito que não vão impactar tanto a taxa de vitória do campeão. Agora, somado às outras mudanças, pode ser sim que ele fique bem mais fraco. Talvez o pique com mais potencial pro 13.4 seja o Nocturne. É um campeão que já está forte atualmente, está entre os melhores, e ele tem dano físico, tem dano em área pra limpar os acampamentos mais rápido, então gosta um pouco de farmar, e por conta disso, é uma das promessas. Entre os campeões que a gente está recomendando aqui, talvez seja o mais simples de todos, né? Acho que a decisão mais complicada que você vai ter é em quem que você vai dar ultimate, e quando que você vai entrar. Então, é um pique que eu com certeza recomendo. Boa parte das pessoas está fazendo ele com letalidade, mas parece que a build mais segura pra você fazer daqui pra frente é quebra-passos com cutelo. Então, uma build com dano, mas razoavelmente tanque. Falando em tanques, o tanque mais forte na jungle atualmente, e que promete ser muito bom também no próximo patch, é o nosso querido Rammus. Ele não está se importando muito com as mudanças de escalonamento com poder de habilidade na jungle, né? Porque ele builda armadura, vida e essas coisas. A grande dúvida que fica pra saber se ele vai continuar relevante é se realmente ele não vai sentir falta do snowball a partir dos ganks de começo do jogo. Mas pensando um pouco em como o campeão funciona, muitas vezes a gente vê ele brilhar mais a partir do momento que ele já tem alguns itens, que ele chega girando, acessa o AD carry que está lá na backline e consegue solar o cara. Então, se o seu time precisa de um tanque e se você está preocupado um pouco mais com os elos mais altos também, o Rammus é o campeão pra você. Já que de todos que eu falei aqui, é o que escala melhor também em direção ao diamante. Chegamos agora na mid lane e aqui a gente tem a triade, os três campeões mais fortes do LoL em todos os elos na mid lane. O primeiro deles é um que a gente já viu no vídeo de hoje, que é o Kled. Pois é, o Kled é um flex tão forte que ele é um dos melhores no mid e no top também. E ele já está desse jeito entre os melhores já tem muito, muito tempo e a Riot não fez nada até agora. O pando mais rápido do que todas as outras lanes, jogando nessa posição o Kled consegue usar o ultimate dele pra acessar, por exemplo, bem cedo a bot lane que com certeza ainda não vai estar no nível 6. Agora, se você gosta de viver perigosamente e você quer um pick um pouco mais arriscado, que tal jogar de Aine? Quem diria? A Riot deu um rework recentemente na Aine e ela ficou muito, muito forte. Não só no mid, mas também na posição de suporte que a gente vai ver logo na frente. Cara, a Aine é um pick muito arriscado de você se especializar agora porque, assim, ela está muito forte. Ela é uma das mais fortes no mid, mas isso é muito recente. Diferente do Kled, que já está no mid forte há um tempão, igual a gente falou, e diferente também do Singed, que é o próximo recomendado aqui pra mid lane, a Aine é novidade. E pode ser que a Riot simplesmente olhe isso e fale opa, vamos nerfar um pouco essa campeã porque desse jeito não vai dar. Principalmente se ela começar a aparecer no competitivo e eu acho que ela vai aparecer. A parada da Aine é que o escudo dela agora reflete dano e já tem um tempo que a Riot mudou isso, o escudo dela também dá move speed e o tempo de recarga é muito baixo. Então, constantemente, você consegue dar esteroide de move speed pra você ou pra um aliado. Isso faz toda a diferença, cara. Às vezes você não está forte, mas você tem algum teammate aí que está forte, conseguiu ficar muito na frente, e você fica dando move speed pra ele, ele só acaba com a partida. Agora, diferente do Kled e do Singed, que a gente vai ver na sequência, a Aine está muito popular. Significa que, se você começar a jogar com ela, isso não só vai ser bom pra você, porque você vai estar jogando com um campeão muito forte, mas você também vai estar tirando ela boa parte das mãos do time inimigo. E quem chegou dando punzinho na galera é o Singed. Cara, o campeão mais seguro de todos que a gente vai falar aqui. Já está forte tem um tempão, não está super forte como o Flex, igual ao Kled, e não está super forte no Mid, como a Aine também. Então, é um pique pra você que está pensando, cara, vou me especializar num campeão e vou jogar com ele o ano todo. Provavelmente o Singed é o seu cara. Vai continuar forte ao longo de todos os passes desse ano, possivelmente. E se você já joga LoL há um tempão e está querendo mudar um pouco o gameplay para algo mais divertido, não tem outra opção melhor. O Singed tem um estilo de jogo maluco, né, cara? As pessoas não sabem jogar contra e você acaba criando umas situações muito engraçadas, principalmente quando as pessoas começam a te perseguir. Chegando na bot lane, vamos começar com a posição que tem os piques mais esquisitos do LoL atualmente, que é a posição de ADC. A primeira recomendada é a ADC clássica mais forte desse patch, que é a Nila, que deve continuar também sendo a mais forte no próximo patch. Cara, a Nila é muito, muito forte. E ela nem de longe é tão popular igual ela deveria ser pro quão forte ela está. As pessoas simplesmente não querem jogar com a campeã por alguma razão. E nesse sentido, ela é meio parecida com o Kled, né? O Kled, por exemplo, no mid, mal aparece, cara. Então, a Nila não deve ser enderfada tão cedo. É uma ótima opção. Se você está pensando em jogar com outros AD carries clássicos, eu vou citar aqui pra você, eles estão bem mais fracos do que a Nila e bem mais fracos também do que os outros campeões que eu vou falar logo na sequência, tá? É que algumas pessoas são teimosas e querem jogar com os AD carries clássicos e particularmente não querem jogar de Nila. Então, vamos lá. A primeira menção é o Jim, cara. É um outro campeão que também está muito forte na bot lane. Eu acho que é o AD carry clássico com um perfil mais de ADC, né? Que joga de longe, que não se aproxima, né? A Nila tem que se jogar para cima dos caras, basicamente. E a outra recomendação é a Samira, tá? A Samira, inclusive, conforme você sobe de elo, ela começa a desempenhar um pouco melhor do que a própria Nila. O problema da Samira é que ela muitas vezes não depende exatamente, mas ela tem bastante interesse em ter do lado dela alguém que consegue dar engage pra ela conseguir dar o follow-up. Aí ela fica com uma kill pressure muito grande na bot lane. Dito isso, a Samira deve sofrer nerfs consideráveis no próximo patch, tá? Então, provavelmente, entre os AD carries clássicos vai ficar mais entre Nila e Jim e talvez um pouco do MF que acompanha o Jim bem de perto em termos de taxa de vitória. Agora, talvez, melhor do que a Nila, principalmente se você está pensando nos elos mais altos, é jogar de Seraphine ADC. Cara, a Seraphine é uma campeã, né? Entre os AD carries é a que fornece maior utilidade possível, né? Ela tem dano, né? Como um mago caster, mas ela não tem tanto dano igual outras opções que eu vou te falar aqui. A parada dela é que ela tem uma lane phase segura, ela consegue tacar as magias de longe, consegue farmar distância, ela tem cura e ela gosta bastante de lutas longas, porque assim ela consegue dar bastante escudo e bastante cura pro time dela. Além de ter uma TF muito forte por conta do ultimate. Então, se eu tivesse que te recomendar pra jogar com um campeão na bot lane, ou seria a Seraphine ou seria a Nila, tá? Se você está querendo alguma coisa mais clássica. Mas, se você quer jogar com um campeão mais esquisito e que tem mais dano, então, é o próximo recomendado. Talvez o campeão mais louco do LoL seja o Ziggs, né, cara? E talvez mais louco do que o próprio Ziggs é jogar de Ziggs a DC. Cara, o Ziggs, diferente da Seraphine, ele não tem tanta utilidade, mas ele tem bastante dano e principalmente dano em estruturas. É um campeão bastante interessante quando você está enfrentando uma bot lane e você sabe que você vai conseguir colocar ela embaixo da torre dela. Então, você coloca ela embaixo da torre, começa a dar dano na estrutura, rapidinho você derruba e rotaciona para a próxima lane para fazer a mesma coisa. Dito isso, em termos de dificuldade, eu acredito que ele é mais difícil do que jogar de Seraphine, tá? Principalmente por conta do uso do W dele, né? Que você tem que saber posicionar a habilidade certinha. Aproveitar esse clipe aqui para dar uma menção honrosa, cara, que é para o nosso querido Veigar. O Veigar está sendo buffado agora nesse próximo patch, no 13.4, e é possível que ele volte com tudo como a The Carry, tá? Ele já foi durante bastante tempo um dos mais fortes e agora ele vai ter mais alcance no Q dele, facilitando bastante ele farmar o AP dele e farmar a distância. E como a gente sabe que a tendência é a partir do LoL ficar um pouco mais longa daqui para frente, já que os abatos de começo do jogo não vão dar mais tanta vantagem assim, os campeões de mid-lite game vão ficar mais fortes e o Veigar é um deles. Chegamos agora na melhor posição do LoL, a posição de suporte. Pois é, cara. Cara, nessa posição a gente tem o primeiro campeão do Tier God, tá? Tier Deus. O campeão está muito forte nessa posição especificamente, que é a Aene. Cara, a Aene, ela está muito na frente de todos os outros colocados em todos os Elos. Então, o que vai acontecer? Provavelmente vai ser nerfada, né? O que ela está fazendo nesse clipe, eu não sei. Começou a mandar o Tibbers para baixo da torre. Agora, antes de ir mais a fundo nessa posição especificamente, falando da posição de suporte, assim como na Jungle, a posição de suporte está um pouco difícil de prever o que vai acontecer, já que vai haver algumas mudanças nela também. O que vai acontecer é que os itens de suporte para quem é encantador, tipo Janna, tipo Aene, maguinho que dá dano de longe, vão ficar mais fracos. E os itens do tipo relicário, que inclusive é o que a Aene está usando aí nesse clipe, vão ficar um pouco mais fortes, tá? Então, a meta daqui para frente vai privilegiar um pouco mais Brown, Tarik, Hakã, Hell, esse tipo de campeão que normalmente está fazendo relicário. Janna, Soraka, Nami, tendem a ficar um pouco mais fracos e um pouco menos presentes. Dito isso, Aene não está entre os nerfados para o 13.4, eu não entendo por que isso está acontecendo. E talvez continue dessa forma, pelo menos até ela começar a parecer no competitivo. A segunda colocada, sim, esse é o título da Sona aí nesse patch, cara. A Sona está muito forte, teve mudanças aí no cajado do Arcanjo que privilegiaram ela um pouquinho. Ela continua super papel, já sumiu para o Draven aí, mas ela está forte para caramba. E basicamente, entre ela e a primeira posição só tem a Aene mesmo, cara. Agora, igual eu falei, daqui para frente os tanques vão ficar um pouco mais relevantes e é possível que isso tenha um pequeno impacto na Sona. E se você juntar A mais B, você vai perceber que Seraphine e Sona estão fortes, né? A Seraphine como ADC e Sona como suporte. Então, aquele duo que apareceu bastante no competitivo um tempo atrás, ele pode voltar sim. Agora a gente está vendo o Tarik aí na tela, isso porque ele é atualmente o tanque mais forte do momento e com as mudanças que vão entrar em breve, ele deve continuar entre os suportes mais fortes muito, muito provavelmente. Então, entre os três recomendados é a escolha mais segura para você, já que a Sona vai ser nerfada indiretamente, a Aene possivelmente vai ser nerfada no futuro próximo e o Tarik deve continuar desse jeito aí. E é um campeão muito legal jogar, muito, muito forte, principalmente se você entender como é que funciona a passiva dele que vai resetando a cura, você basicamente vira uma fonte ambulante em área, curando todo mundo do seu time. Então, menções honrosas aqui, Hel e Hakann, principalmente para os Helos mais altos, já estão fortes atualmente e devem ficar ainda mais relevantes depois que entrarem as mudanças no bot. Então, esses são os campeões mais fortes do patch atual e do próximo patch. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva. Tchau!